Olhos do Pai, Criadora vida, na mente perfeita de Deus Eu sou maravilha, aos olhos do Pai, Criadora vida, na mente perfeita de Deus O Pai é o que ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor O Pai, o Pai é o que ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor Eu sou maravilha, aos olhos do Pai, Criadora vida, na mente perfeita de Deus Eu sou maravilha, aos olhos do Pai, Criadora vida, na mente perfeita de Deus Eu sou maravilha, aos olhos do Pai, Criadora vida, na mente perfeita de Deus Vamos juntos, contempla, contempla, eu quero ver vocês Eu sou maravilha, aos olhos do mar Criador da vida, da mente sem verdade Eu sou maravilha, aos olhos do mar Criador da vida, da mente sem verdade Mas você tem que dizer que sou eu, sou eu É você, somos nós Eu sou maravilha, aos olhos do mar Criador da vida, da mente sem verdade Deus, eu sou maravilha, aos olhos do mar Criador da vida, da mente sem verdade Deus, sou eu É você, somos nós Criador da vida, da mente sem verdade